Concluir um curso superior e ingressar no mercado de trabalho com diferencial Este objetivo é unânime entre estas centenas e centenas de jovens Uma coisa em comum entre eles foi a escolha da FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde de Unaí Que realizou a aula inaugural para a retomada das atividades escolares no ano de 2020 Hoje nós estamos cheios de novidades, tanto no âmbito estrutural como no âmbito acadêmico da FACISA Como por exemplo, estamos aí com novas salas, nova estrutura, novos laboratórios Fizemos uma reforma geral do prédio principal e também refizemos aí a questão acadêmica O novo diretor-geral da FACISA, Endel Oliveira, iniciou as atividades de 2020 Apresentando a equipe de sucesso de educadores da FACISA Profissionais capacitados e apaixonados pela excelência da educação da FACISA Estamos colocando aí no mercado de trabalho profissionais competentes, habilitados Para assumir as vagas, não só aqui em Unaí, como na região A gente sabe da carência de profissionais, de assistentes sociais aqui na nossa região E o diferencial do curso de serviço social da FACISA é que é um curso totalmente presencial São quatro anos de formação e o curso conta com um corpo docente bastante qualificado Que tem uma interação direta com os estudantes, que possibilita uma formação mais crítica e reflexiva Que é o perfil muito dos assistentes sociais, de serem profissionais mais críticos, mais reflexivos E nós estamos aí, eu fico muito feliz de poder participar do processo de formação Uma transformação na vida do estudante A nossa faculdade, ela vem com o passar dos anos, né, se mostrando a cidade como um grande potencial de ensino Recebendo nossos acadêmicos e propondo dentro do nosso contexto O melhor conhecimento que eles podem ter para levar para o mercado de trabalho A gente observa o respeito dos alunos com os professores, os professores, o entusiasmo, né Na verdade, a FACISA é prima por uma educação de qualidade e excelência Com certeza, nós professores estamos todos envolvidos no processo E somos apaixonados pela instituição E é um prazer muito grande termos os nossos alunos Como futuros, né, colegas de trabalho E trabalhe fazendo parte de todo o processo de crescimento da instituição também, né Eles participam desse processo, dessa mudança De acreditar que a nossa cidade, ela é capaz de oferecer profissionais Altamente capacitados e especializados O diretor Endel Oliveira falou sobre seu trabalho à frente da instituição Explicou sobre as mudanças no programa implantado da nova gestão E falou dos novos projetos da FACISA É, a questão principal da minha presença agora é implantar a gestão compartilhada Que o sucesso só tem sentido se for no coletivo A FACISA está há 10 anos no mercado E nós temos um planejamento aí Que daqui a um ano nós teremos aí 3 novos cursos Um deles, gestão do agronegócio Então vamos focar também na área de agronegócio Vamos trazer fisioterapia para a região E nós temos um foco que é o principal Que é tentar transformar a faculdade em centro universitário E aí seria o primeiro do Noroeste Uma noite proveitosa E com a nova proposta de gestão A instituição reafirma mais uma vez O compromisso de continuar primando pela educação de excelência E o respeito aos alunos Garantindo assim profissionais altamente capacitados A FACISA agora ela está com várias mudanças Tanto no método de ensino Como também na própria estrutura da faculdade Eu estou achando tudo bastante positivo Eu tenho expectativas muito boas Porque essas mudanças elas vão agregar bastante Tanto no conhecimento dos alunos Quanto para a imagem da própria faculdade Ao longo dos anos a gente vê A FACISA é uma faculdade que tem tanta credibilidade Isso é justamente pela qualidade do ensino, né? Isso, os professores eles são muito bons A gente tem professores excelentes Professores com doutorados É muito interessante para nós como alunos Ter um tipo de professores assim Gostando do curso? Bastante E a gente pode observar a mudança no prédio da faculdade, né? E também em questão do curso Em questão de preparação dos professores Em questão da própria gestão dele Já nos leva a acreditar que a faculdade vai ser melhor Em questão da nota, né? Que a nossa nota vem melhorando a cada ano E a gente tem a expectativa de que essa nela melhore mais Em questão do MEC A gente tem observado que a FACISA a cada ano Se mantém no mercado Conquista novos alunos Isso também se dá pela qualidade dos professores e do ensino, né? Com certeza A nossa faculdade Aqui em Unaí a gente tem a FACISA e a Federal A Federal está começando agora A FACISA já vem uns anos já conquistando o mercado Conquistando alunos E já tem, eu acho que umas cinco turmas que já formaram Já saíram grandes profissionais Que inclusive já estão fazendo doutorado, pós-doutorado E isso é importante não só para a faculdade Como para a cidade de Unaí Já no sétimo período Supriu todas as suas expectativas O curso é bom? Nossa, cara Eu estou muito feliz, sabe? Porque tem só esse ano e o ano que vem Para me terminar E era um sonho, né? Um sonho que eu estou realizando E a FACISA me proporciona realizar esse sonho, né? E passar para frente Para me ajudar a minha família A minha cidade A nossa região, né? E é isso E aí E aí